Acabou o jogo aí família, olha só como é que eu tô, a DAS tava gravando no sol mano, se isso não é o motivo de você deixar o like galera, pô, vim lá de Minas pra trazer esses jogos aí pra vocês, então deixa o like pra poder tá fortalecendo mano, entendeu? É isso. Obrigado. 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 Vamos, Madureira, pega essa bomba! Vamos! Vamos, Madureira! Não deixa a bola com eles, Madureira! Atenção, chapa! Atenção! 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 Boa! Vamos, Madureira! Boa! Boa! Bora! Vamos, Madureira! Vai! Felipe, o botão não querido, mas é o valor! Vamos! Vamos, Madureira! Pega! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Pega! Fora! Vamos, Maduleira! Pega! Vamos! Vira esse jogo! Vai, o direcinho! Pega! 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 Pega!